Música Antes mesmo de você nascer Antes da sua história vir a existir Te acalma e repousa a tua alma Foi eu quem te escolhi Eu estou aqui Se caís eu te levanto e te levo em meus braços Por que pastor? Porque o primeiro lugar Que Deus quer confirmar o que tem na vida de Davi Não é fora É dentro Olha na galeria Tem jovem de pé, aproveita pra pegar Deus me trouxe lá de Niterói Hoje aqui Pra Santa Cruz pra lhe dizer O primeiro lugar que eu quero confirmar O que eu tenho na tua história É dentro da tua casa Em salmos Em nosso pastor Em provérbios A sabedoria de Deus Em igreja e ossos A nossa vida completa E em cantar de Salomão O amado de nós Em Isaías Ele é Messias prometido Em Jeriquíza Ele é a renova da justiça Em lamentações Ele é aquele que chora por nós Esse aqui é o melhor Que é o alvo principal E é Daniel É Daniel O desafio Amigos entsícios Amigos Amigos